Hoje eu sei a história de besteira E toda sua culpa na cadeira Os meus amigos não conseguem viver E eu quero, eu quero, eu quero você Sou prazer 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 Eu quero prazer Vou parazer As amigas Não consegue me entender O que eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Você pode nos ver Veja lá em todas as coisas Eu vou acabar pra ver Seus amigos não conseguem me entender O que é que eu quero Eu quero Você Eu quero, 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 eu quero Eu quero, eu quero Eu vou acabar pra ver Seus amigos não conseguem me entender O que é que eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Você pode nos ver Veja lá em todas as coisas Eu vou acabar pra ver Seus amigos não conseguem me entender